Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2, eu sou o Kaique, estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre o Encane Head Bike. Antes de mais nada, quero desejar Feliz Ano Novo aí para todo mundo, esse é o primeiro Aski Bike do ano, depois de umas férias aí no final de ano que a gente teve um intervalinho para respirar, curtir a família e andar um pouco de bike. Quero também convidar você para se inscrever no canal, porque esse ano vai ser o ano do Mecânico, pode ter certeza, vai ter muita novidade no nosso canal, então se inscreva no canal para receber todas as notificações, marque o sininho e a opção de notificação aí também, beleza? Claro, compartilha nosso canal também. Como é de prática, vamos começar lendo as perguntas que foram formuladas entre o intervalo das semanas, dessa vez são semanas, tá? Caso a gente não consiga responder sua dúvida hoje, fica tranquilo, porque ela está aqui relacionada para a gente responder nos próximos Aski Bikes. Então, continue seguindo a escola aí nos canais, nas redes sociais, beleza? Vamos lá, Caio. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta do ano é Ricardo Queiroz. O que vocês acham sobre as bikes de entrada da Especialize? Cara, são bikes de entrada, né? Tem uma marca extremamente forte atrás, com uma rede de lojas extremamente qualificadas, extremamente bem assessoradas pela marca e tal. Eu acho que um consumidor que quer comprar um produto que não vai ter problema de pós-venda ou de garantia ou de qualquer outra coisa, eu recomendo. Claro que você vai pagar por isso, né? Então o preço dela normalmente é um pouco mais alto que as demais. É uma bike fantástica. Em relação a componente, componente é componente, então, Shimano para um e Shimano para o outro. Tem que fazer um comparativo, dependendo do que você está buscando, para saber se aqueles componentes vão se adequar aí, da melhor forma, a sua intenção de uso da bike, vamos dizer assim. Mas, só fala aí, faz uma pesquisa de mercado e o Especialize é uma marca, do meu ponto de vista, muito boa. A segunda é do José Carlos. Existem muitas diferenças entre o módulo da Escola Parque do Brasil, comparado com o de fora? Tem, tem bastante diferença. A gente aqui no Brasil tem um foco muito específico em profissionalizar e criar mecânicos com qualificação e excelência profissional. Fora do Brasil, não são muitas pessoas que buscam a profissão de mecânico de bicicleta, então, lá o intuito é um pouco diferente, porque as pessoas vão, elas buscam mais autossuficiência, elas estudam mais por cultura, de forma autônoma, então, fica muito mais fácil de absorver o conteúdo de uma aula às vezes, tá? O nosso modo, nossa escola aqui, ela está entre as seis melhores do mundo, então, a gente só perde para a Ásia, que é a quantidade de pessoas, a gente está muito bem ranqueado aí no controle de qualidade que existe, tá? André Cavalcanti, como melhorar a troca do alívio no K7 de 1140? Ara Absolut, Wild, é bom? São duas perguntas, na verdade. Então, a primeira é sobre o K7 alívio, como que ele melhora o K7, a troca da máxima no K7 1140? Isso aí, provavelmente, é regulagem de câmbio e parafuso B, né? Um ponto que eu nunca vi é que, eu nunca vi, talvez seja um componente novo, 1140 para alívio não existe. É, eu também não sei, tem que dar uma olhada no manual da estimando, né? Não sei, os modelos novos. Mas, o problema provavelmente está no parafuso B. Claro, tem que ver a questão que o K7 está levantando também sobre compatibilidade de produto, para saber se existe ou não, porque, de cabeça, eu não sei dizer isso agora. E sobre o aro da Absolut, isso é bom. Cara, é um aro importado, folha dupla, eu não tenho nada contra não. Claro que vai ter limitações, vai depender do que você vai fazer. Montar uma roda tubeless num aro desse vai ficar meio difícil. Osmar Vandramel, posso colocar K7 Deore 1051 no grupo 10RAM 1150? Obrigado. Não, não pode. Enzo Miranda, parabéns pelo trabalho de vocês, vocês são muito bons. Tenho a Renault Day de Trail 4 2014, hoje uma bike do mesmo nível está muito caro. Então, vale a pena fazer um upgrade dos componentes ou melhorar, ou melhor é uma bike mais atual? Olha, velho, vou fazer um comparativo. Sabe tênis velho que é o mais confortável que você tem? Não é o mais bonito, mas ele é o mais confortável? O quadro da sua bike, se você já está com ele há tanto tempo, provavelmente ele vai ser o quadro confortável para você. Eu, no seu lugar, trocaria os componentes, faria um upgrade dos componentes com custo-benefício bom, que caiba no meu bolso, que atenda a minha necessidade de uso e eu ficaria com o meu tênis velho. Eu daria uma reformada nele. Fica com a sua bike que você vai ganhar muito mais. Luiz Henrique, qual a melhor suspensão, a Fox 34 Rating ou a RockShox Pike Select? Cara, acho que essa pergunta é para você, né? Você que é o cara do hidráulico, que é o responsável pela parte dos componentes hidráulicos que você tem dentro da escola. Bom, das duas suspensões eu escolheria a RockShox pelo peso dela, pelas características que ela pode ir. Ele está falando de uma Pike e de uma Lily. Não, uma Fox 34 Rating e uma RockShox Pike Select. A RockShox, essa Pike Select, ela é uma suspensão muito top, com várias regulagens de compressão e retorno. Não que a Fox seja ruim, só que nesse caso aqui, a forma que você colocou na pergunta, a Fox 34 Rating, ela é uma suspensão mais de entrada, então ela não tem tanto ajuste de compressão, ela só vai ter retorno e compressão de alta velocidade e a parte do ar. Já a RockShox Pike, ela vai ter baixa e alta compressão na parte hidráulica, além do retorno. Então é uma suspensão com mais tecnologia para funcionamento. Mais recursos de regulagem também, né? Tem muito mais recursos de regulagem. David Barbosa, estou em dúvida de qual pneu pegar para uso urbano. Você tem alguma sugestão? Você pode pegar pneus Kenda que tenha fita de furo na estrutura, ou Rubena, ou Continental. Tem bastante pneu no mercado. Procure um pneu para você usar na cidade, com borracha dura e com fita de furo na estrutura dele. E aí sim vai ter problemas de furar pneu. Orlando Ferreira, peguei uma bike full há pouco tempo e queria saber quais os cuidados que tenho que ter para cada rolê. Por exemplo, cerca, cera na corrente, óleo nos rolamentos, etc. O que ele deve fazer para melhorar isso? Manutenção preventiva, né? Fazer manutenção preventiva, limpeza da sua bike é extremamente importante e com uma certa regularidade. Criar um planejamento de manutenção para levar a uma lógica que se faça na manutenção de todos os componentes da bike. Sangria de frio, alimento de roda, manutenção de cubos e assim sucessivamente. Inclusive se trata de draw bike full suspension, que tem choque traseiro, são duas suspensões agora. Então fazer a manutenção preventiva para não estragar nenhum componente da bicicleta. Miguel Neves. Boas. Tenho uma dúvida sobre suspensão. No fim de lavar esse carabike, o que posso fazer, o que posso passar nas canelas da suspensão? É, que prova você também. A mim também? Alguns fabricantes recomendam que seja lubrificado na parte exterior dos tubos com óleo PTFE. Então algo tem, o silicone PTFE, o lubrificante multiuso PTFE. Então deixa bem seco, passa ele, espera um tempinho e só usar dos planos. Na mesma pessoa tem mais duas perguntas. Passo apenas um pano seco para limpar ou posso passar algum tipo de óleo? Respondido. A minha suspensão é ar. Já ouvi, já ouvi falar em passar óleo base silicone, mas gostaria de saber se é correto. A gente fala normalmente na aula para pegar aquele papel que vem do supermercado Duramax, que é um custo-benefício bom, não solta pelo, é lavável e utilizar ele para fazer essa limpeza aí que o Caís comentou. Inclusive, até no próprio canal da escola tem um vídeo seu explicando uma suspensão da Manitur, toda vez que é utilizado, limpar as canelas da suspensão para não acumular sujeira nos raspadores. Sim, claro. Vamos lá. Bom, vamos para o comercial agora? É isso aí, vamos comercializar isso agora. Tinha uma bicicleta básica na época de freio e de brake, então eu mexi em casa, coisa básica também, porque não tinha ferramenta e nem nada. E a partir dali foi dando as curiosidades e agora estou mexendo com tudo. Teve uma vez que, não sei se foi correria, eu troquei um freio da bicicleta de um amigo meu e eu não lembro o que eu esqueci de ajustar, porque ele levou um capote, um capote no gramado. Me marcou e a partir dali eu comecei a prestar mais atenção no serviço. Foi isso aí que fez eu procurar melhorar, procurar me especializar para fazer um serviço de qualidade. Eu comecei fazendo um serviço básico, na verdade um amigo meu falou, vamos montar uma oficina. Eu falei, vamos. E a gente começou a mexer no serviço básico, só que aí eu senti necessidade de crescer e ele queria ficar meio parado ali no tempo. Eu falei, não quero não. Quando eu comecei a pesquisar em 2015, escolas de especialização de bike, foi onde eu encontrei a Parque Club. Quando eu falei que ia fazer o curso, não, você não precisa, você vai gastar dinheiro à toa. Aí foi aí que eu falei, não, agora eu preciso, é aí que eu preciso. E foi aí que eu fui criando expectativa, fui guardando dinheiro, fui dando aquela ansiedade em 2017, 2018, 2019, 2020. Falei, agora tá chegando a hora. A minha mãe ficou feliz. Quando eu saí da casa dela para ir embora, ela não gostou. Só que conforme ela vai acompanhando a minha vida, andando com a galera, ela vê que eu tô feliz, ela vê que eu trabalho com a coisa que eu gosto, então me apoia. Tava torcendo para eu passar em todos os módulos que eu passar na prova. Tava comemorando. Então eles super me apoiaram. Foi chegando o dia, a galera falou, é, você tá indo, né? Falei, é, agora eu vou trabalhar bem. Eles falavam, não, você já trabalha bem, agora você vai melhorar, você vai aperfeiçoar. Então a galera, por conta disso aí, eu fui incentivado a dar uma resposta lá para eles. Ó, tô fazendo o curso, ó, passei em tal módulo, ó, já fiz tal módulo. Inclusive meu chefe falou, ó, nós vamos combinar um negócio aqui. Você vai para lá, vai ficar outro mecânico no seu lugar, mas eu vou agendar o serviço para quando você voltar. Porque eu quero que a galera que ficou esperando aqui, já chegue com seu serviço de qualidade. Quando eu cheguei em São Paulo, tava tranquilo. É, eu cheguei no feriado, dia 7 de setembro, e não tinha nada aberto. Falei, eu vou dar uma volta e passar na frente da escola para ver onde é, como é e tal. Aí a hora que eu cheguei ali na frente, falei, é verdade, agora eu tô aqui. Deu uma certa emoção. Eu já trabalhei em linha de produção, é, já trabalhei em fabricação de tupperware. Já trabalhei como motoboy aqui em São Paulo. E aí, por último, mecânico de bike. Tentei sair disso, não vou negar. Já tentei voltar para casa da minha mãe, procuro outro serviço, mas volto para a bike. É uma coisa assim, para mim é muito satisfatória. Então, se a galera, mesmo que quer só mexer em casa, faz o curso. E você vai descobrir que você não vai só mexer em casa. Você vai gostar e vai querer ir mais além. Eu recomendo demais. Mas futuramente, não sei, quem sabe quando eu ficar velho, já estiver cansado e não quiser mais, aí eu abro alguma coisa. É isso aí. Voltamos nos nossos comerciais. Espero que vocês tenham gostado ainda, que vocês serviram agora há pouco no nosso comercial. Esse ano a gente tem muito mais coisas interessantes para mostrar para você. Então, se inscreva no canal, marque a opção de notificação aqui. e vai ter um programa espetacular esse ano para mostrar para vocês. Em breve vocês vão saber mais. Então, acompanhe o canal da Escola. Vamos lá. Flávio Douglas. Ciclista Peba pergunta aos ciclistas. Qual é a melhor opção? Fazendo upgrade da Hoje Veloce, destimando clares ou fazer a troca da bicicleta inteira? É assim, ciclista Peba. Todo ciclista Peba, né? Só profissional é bom. Depende se é o bolso, não tem muito para fazer. Você tem bicicletas, essa bicicleta que você falou é uma bicicleta de entrada. Se eu investir uma grana muito grande em um grupo de componentes para colocar uma bike com quadro com essa geometria, não vai fazer muito sentido, né? Então, não sei, custo-benefício. Depende do que você vai querer fazer. Eu te respondo sua pergunta com outra pergunta. Como você vai usar a bike? Essa bike que você tem hoje, ela te atende e está faltando para você? Ou ela ainda te atende? Se ela estiver te atendendo, eu acho que fazer a troca de uma bike. Porque nessa geometria de quadro já não vale muito a pena. Se ela não estiver te atendendo por inteiro, se eu não estiver usando o máximo de todos os componentes que ela tem na bike, eu acho que se manter essa bike, fazer um tigre de algumas coisas pontuais faz sentido. Marcio Vergara. A geometria dos quadros de MTB é adequada para garfo rígido, tendo em vista que são bem menores que os de suspensão? O que mudaria na pilotagem? Ter um ou outro rígido ou suspensão? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. O rígido vai te dar velocidade na movimentação, de uma certa forma. O amortecedor vai te dar segurança para a movimentação. Essa MTB foi feita para andar com um garfo de suspensão. Não tem que andar com um garfo rígido. Quer andar de bike rígido? Speed. Cyclocross. Grave. Agora MTB é MTB. Ela foi projetada, ela foi pensada, ela foi desenvolvida desde a sua ideia com suspensão, não com garfo rígido. Edman Filho. Boa tarde, uma curiosidade sobre vocês. Qual bike vocês tem atualmente e se estão praticando alguma categoria? É verdade, chegou hoje. Chegou hoje. Tecnico. Eu tenho uma bike, uma Cube. Uma Cube Reaction. Elétrica, Bosch. Tenho uma Canon Daily Synapse. E só. Pratico speed e mountain bike. Eu utilizo uma bicicleta da Escola, uma Transition e pratico o Enduro. Só. Quando dá. Quando dá. Boa observação. Vou colocar uma pergunta. Entre parênteses. Quando dá. Claudio Moura, você tem dica para cuidar bem da suspensão? Sim, tem. Segue a recomendação do fabricante primeiro. Procure um mecânico qualificado segundo. E troca as peças de reposição quando elas forem, quando tiver com a data de validade vencida. De acordo com o fabricante da sua própria suspensão. Essa é a melhor recomendação que eu posso usar. Vai durar muito tempo. Muito tempo. José Augusto. Consegue transformar uma mountain bike em Gravion? É. Consegui e consegue né. Mas uma bike não faz sentido nenhum. Uma geometria não tem nada a ver com a outra. Uma bike não tem nada a ver com a outra. Um conceito não tem nada a ver com o outro. Então. É. Não te recomendaria fazer isso não. É. Um tempo atrás. Quando. A bicicleta 26. Ela dominava o mercado. A indústria veio com a bicicleta 27.5. Aí muita gente que tinha bicicleta 26 fez a conta. Ah. É só um pouquinho a mais no pneu. Colocava a roda 27.5 nas bicicletas 26. Só que aí o cara estava acostumado com a bike. A velocidade de pilotagem. O tempo de curva. O tempo de treinagem. Aí trocava a roda. A bicicleta ficava tudo bagunçada. O cara voltava na loja. Poxa que bicicleta ficou ruim. Não empresta. Só que ele já tinha gasto. Com roda. Com pneu. Com selante. Com válvula. Com muito. Com um monte de coisas. Ou seja. Não vale a pena. Para fazer essas experiências. Não vale a pena. Vamos consumir. De quem está disposto a pensar. O engenheiro desenvolveu a bicicleta. O projetista. Compre a bicicleta própria para isso. Você não tem condição de comprar. Fica com a sua. Inventa. Acho que inventar moda nesse sentido. Não é produtivo. Não traz benefício não. Renan Rubio. Como saber quando os freios estão por um fio? Por um fio? Do cabo de aço? É. Não sei né velho. Vamos supor que a pergunta dele é. Estão morrendo. Sim. Quase acabou. Existe indicador de desgaste se o freio for hidráulico. Se as pastilhas de freio, as sapatas de freio existem indicadores de desgaste. Então. Se ela estiver por um fio. Não deixa chegar depois do fio que você pode se acidentar. Então troca isso. É. Inclusive na aula de Cedro. A aula também fala. Nós mostramos como é que mede. Mede o motor. Fazer a sangria. O que deve ser feito. Como deve ser feito. Se descarta. Se arruma. Se não arruma. É. Como eu falei no começo. A gente prepara a pessoa aqui no intuito muito mais profissional. Para buscar. Tanto um mecânico mais qualificado para atendê-lo. Quanto um mecânico aqui. Qualificado para atender. É. Eles são incríveis da escola. Vamos lá. Wilson Lanap. É. Vocês colocam rastreador na bike. O que acham sobre isso? Não velho. Eu não ponho rastreador. Eu ponho seguro. Põe seguro na bike. Inclusive eu tive duas bikes roubadas. E graças a Deus. Seguro me pagou. E eu tive bike roubado. Então. Hoje eu não mando um bike sem seguro. É. André Romitelli. Quantos km consigo andar com 100% de carga na bicicleta elétrica? Quantos se quiser. Só deixar ela desligada. Depende do polegar também. Se colocar no modo turbo. Não. 20km. Tem como. Tem como. Tem como. O Joelson Nunes. Boa noite. Parabéns pelo canal. Como confio em suas dicas. Estou ouvindo falar bastante de uma graxa. Graxa nano para bike. É realmente boa. Assim. Tanto como. Para cabos. Ou para rolamentos. É. Não sei te dizer sobre graxa nano ainda. Estou com o material embaixo da minha. Pilha de papel da mesa. Para ler e estudar sobre ele. Já peguei algumas. Especificações de alguns fabricantes diferentes. Para saber qual é. A proposta específica da graxa. Não sei te dizer. Afundo tecnicamente sobre ela. Porque eu não estudei ainda. Mas acho que nos próximos Asky Bikes. Eu consigo te responder isso. Porque está chegando nela. Está chegando. O papel. E a pilha estava assim. Está chegando. No documento. Para estudar. É. Juvaldo Jesus. Eu queria saber. Se é confiável adaptar freio a disco. Em um quadro que não tem. Não. Não é. Não é recomendado. É mais perigoso. Do que se usar o freio fraquinho. Que você tem na sua bike original. Fernando Barros. Boa noite. Gostaria de saber. Se tem. Como adaptar. O freio hidráulico. A um trocador de marcha. Acoplado ao freio. Com. Por exemplo. Bike 21 marchas. Depende. Se você tem. Tem umas peças. Chamam. Matchmaker. Shift mix. Ice pack. É. Mas acho que para 21 marchas. Não tem. Pelo que eu entendi a pergunta. Ele quer colocar um. Raptifier. Com o freio hidráulico. Só que para 21. É. Não. Não tem como. Não tem como. Só de 9 né. Alívio de 9. Até alto você já tem. Verdade. Boa observação. Ok. É. Victor Monte. Me responda por favor. Sou iniciante. Comprei uma bike. Não assisti nenhuma dica. E já fui logo pedalar. Não tinha noção sobre trocar a marcha. E vi que judiei bastante dos comandos. Devo trocar algo logo? Resolvi. 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 Se eu levar. Em um especialista. Resolve se eu levar em um especialista. Carlos. Primeiro. Vai lá no especialista. No mecânico qualificado. No site da escola. Você vai ter uma. A parte lá. Alunos formados. Tem um mapa. Dentro desse mapa. Tem todos os alunos. Que foram formados pela escola. No Brasil. São muitos. Tem todos lá. Procure um mecânico qualificado. Ele vai te ajudar. Ele vai te explicar. Como funciona. Como que você deve fazer. A troca de marcha. A lubrificação. Os cuidados que você tem que ter. Tá bom? Tem alguns cuidados. Que fazem sentido. Sim. Você ter como usuário. Para evitar. Quebra de peças. Desgaste excessivo. E mau uso. Tá bom? Bicicleta nova. Você é novo. Parabéns pela iniciativa. Barque. É um. Esporte viciante. A gente vai. Ficar com isso. Por um bom tempo. Você vai ver. Então. Prepare-se. Para não ter nenhuma surpresa. No meio do caminho. É. A última pergunta. Jackson Chateu. Olá. Tudo bem? Sou super fã de vocês. E tem uma pergunta. Tem uma bicicleta. Elite 30. Com K711 e 36. Daí. Precisarei trocar o K7. Pois está muito gasto. Gostaria de saber. Se ele suporta. Se. Se ela suporta. Com K711 e 42. Fui informado. Que. Um alongador de cancheira. Resolve o problema. Não pretende trocar o câmbio. Porque está muito caro. Porém. Pode me ajudar com essa dúvida. Grato. É. É. Não dá nem para saber qual que é o câmbio. Eu nem sei que o câmbio que vem na Elite 30. É difícil. Na Elite 30. Não sei. Cabeça não sei. Eu acho que é alívio. Eu acho que é alívio. Eu acho. Não tenho certeza. Prolongador de cancheira. Mas é difícil. Prolongador de cancheira. Não é a melhor opção. Nunca. Porque o projetista que fez o câmbio. Não pensou no prolongador de cancheira. Foi uma ideia criada com impulsão. Então. Não é a melhor solução. Obrigado. Com isso. Se encerraram as perguntas desse S-Bike. Então é isso aí gente. Gostaria de agradecer você que está aí nos assistindo agora. Convidar você de novo para se inscrever no canal. Marcar a opção de notificação. Curta as redes sociais da escola. Vai lá no Instagram. Você vai ver toda semana aluno sendo informado aqui. A gente está contando os relatos e as histórias deles para vocês. Só transmitindo um pouco aí do que a gente vive aqui na escola. Quem sabe você também não se inspire. Vem fazer o curso aqui com a gente. Vai ser um prazer tê-lo aqui dentro da escola com a gente. Esse ano vai ser um ano espetacular. Porque a gente tem bastante coisa que foi pensada aí. Na época da pandemia. Quando nós estávamos fechados. A gente sentou aqui na escola. Todos os funcionários. A gente criou um planejamento muito legal de conteúdo. Para passar para vocês. E valorizar ainda mais as pessoas que acreditam na qualificação e na educação. Isso faz toda a diferença no mundo. Então é isso aí. Fale fixe. Venha fazer parte dos melhores. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.